Continuamos o nosso giro para falar agora de Pompéu. Um crime brutal foi registrado na cidade hoje pela manhã. Um homem foi morto a facadas e teve o carro incendiado. Veja aí nas imagens. O crime foi em uma estrada de terra em meio a uma plantação de eucalipto na zona rural de Pompéu. Marco Antônio Morato, de 61 anos, foi morto a facadas e teve o carro incendiado. De acordo com a polícia, ele conseguiu sair do veículo antes que as chamas o atingissem e morreu a poucos metros de distância. Crime brutal, gente. O rapaz dentro do carro levou várias facadas. O assassino ainda chegou, jogou gasolina por cima e colocou fogo. A vítima conseguiu sair do carro, não foi carbonizada, mas infelizmente morreu. E foi preso pela polícia lá em Pompéu o Edilson de Souza, de 53 anos. De acordo com a polícia, ele é suspeito de matar o Marco Antônio Morato, de 61 anos. Vocês viram aí nas imagens. Ainda segundo a polícia, o Edilson confessou o crime e, olha só, ele disse que matou o Marco Antônio porque descobriu que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa dele. Amanhã, a polícia civil vai fazer a reconstituição do crime para esclarecer outros detalhes da morte. Duas pessoas, um de 51, outro de 63. Até então, nenhum dos dois tinha passagem pela polícia. Um relacionamento extraconjugal, uma suspeita de traição, pode ter terminado dessa forma. Agora o rapaz está preso lá em Pompéu e amanhã, durante a reconstituição, vai explicar o que aconteceu, se é que tem explicação para uma coisa dessa, né gente?